Por causa dela Joguei pro alto meu futuro e a esperança Pra viver com essa criança, mas ela não quis mudar Vai ser que um dia vai voltar minha boneca Estarei ó, Rebeca, feito aberto a te esperar Por causa dela como um folho o dia inteiro De janeiro a janeiro Vegetariana agora eu sou Onde estará, Rebeca? Aquela cabra que vem, você me amparou Tô com saudade da Rebeca Depois de velho descobri meu grande amor Onde estará, Rebeca? Aquela cabra que na infância não parou Tô com saudade da Rebeca Depois de velho descobri meu grande amor Onde estará, Rebeca? Aquela cabra que na infância não parou Tô com saudade da Rebeca Depois de velho descobri meu grande amor Tchau itajito Tchau itajito Tchau itajito Tchau by sua amiga Tchau 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 itajito Tchau Tchau Obrigado.